Oi meninas, hoje eu não vou aparecer no vídeo, eu vou mostrar meu novo cantinho de maquiagem que é esse que vocês estão vendo. Desde que eu mudei aqui pra São Paulo eu tô sem a minha penteadeira então eu estou me adaptando. Bom, eu comprei esses organizadores aqui que eu postei no blog por fotos e eu tô guardando aqui meus produtos de pele, pó e corretivo. Eu comprei na verdade porque a minha caixinha de produtos pra olhos já não estava mais comportando as minhas coisas. Daí eu comprei duas, eu ia comprar só uma, mas eu acabei comprando duas. Aqui, deixa eu passar isso pra cá. Aqui são meus blushes, resolvi guardá-los aqui porque tava tudo em potinhos tipo esse aqui dos batons, mas tava meio ruim pra, tava meio bagunçado. Aí ó, aqui eu agora guardo as minhas coisas de lápis, olha. Guardo delineador, potencializador de sombras, glitter, essas coisas assim. E aqui, resolvi o meu maior problema, que eram as minhas máscaras, que eu tenho umas 20, 25, eu não sei ao certo, eu tenho em torno disso. E elas ocupavam muitos espaços e eu guardava elas numa caixinha tipo assim, essa aqui da Always, aquela latinha, lembram? Eu guardava elas tudo junto, só que isso aqui. Então imagina, não tava mais cabendo aqui. As bases eu deixei, ai tá meio escuro, ó. Deixa eu ver aqui. As bases eu deixei nesse potinho mesmo, achei mais fácil. Os pincéis aqui, como sempre, os glosses aqui. Aqui em cima eu guardei os meus cílios postiços e cotonete, que eu uso muito pra acertar na make, ó. Toda coisa de cílios aqui em cima. E aqui as outras sombras que vocês já conhecem. E os batons que eu dei uma organizada hoje, porque tava a maior zona do mundo. Peraí. E ficou assim. Não se compara ao espaço que eu tinha, né? Mas já é alguma coisa. Essas, esses gaveteiros cor-de-rosa eu comprei no Extra ali da Brigadeiro Luiz Antônio, aqui em São Paulo. Mas tem pra vender também na Leroy Merlin, que eu já encontrei lá. Paguei 12 reais, eu acho. E é isso. Esse é o meu cantinho pequeno. Muito triste pra quem tá acostumada com muito espaço. Mas é isso. Beijinhos.